Vós, podia-me oferecer dinheiro para eu ter dado-lhes uma com a coreografia? Nós. Nós. Fogo. Hoje eu ganhei dezenos e orites, meu irmão. É, 40 a quantos? Fogo. Tomara eu. Eu ia para tantos momentos. E depois ias ser tu. Pai um bocadinho d'água. É, depois o pai diz isso logo para ser eu a ficar sem dinheiro. Estou a dizer, então porquê que a vós me tirou se estávamos dois me tiros na casa de banho e tirou-me a mim? Isso tu, eu não fui. Eu nunca estive lá com o Daniel. Eu também nunca estive lá contigo. Quer dizer? Eu me lembro. Eu estive lá com a Agnes, já me dá de roupa. Hum. Na outra não sabíamos que... Mas não lembrámos-me, isto para passarmos e sairmos. Com a Vanya, também uma vez. Nós estivamos lá dentro de pé três vezes. Nós? Só me lembro daquela da última. Da última em Andesco. Lá em Andesco. Faz o quê? Sei lá, olhos apertando-me na brincadeira. Mas eu até vou buscar para dentro de cada vez. Correr? Ah, vai ser. É verdade. Vais ir aos quartos e a todo lado. Para falar das reflexões, vou meter-me em cima de mim. Vamos. A deitares-me aqui cinquenta vezes abaixo desta cadeira. Daquela, desta. Este patinho faz-me aí no meio do chão. E tu também? Vou mandar-te uma água. Vou mandar-me... Tira gorduras para a cara. Tudo o que eu te fiz aqui. Fazias mamãe? Fazias rendeiras de pé? Olha que não. É só responder. Com o quê? Às tuas publicações. Não aguavas mesmo. E tu também? Cortadinho, já levaste tantas. Como é que tu já estás habituado? As tuas físicas nem sempre são as mais fortes. Ao menos estás um bocadinho inspirado lá. Acho que é pique-te. Do Lidl? Não. Do Intermachia. Desculpa que do Lidl. Ajudas-me a arrumar aquela mesa? Não. Se eu nem jantei, eu me arrumo mais. Eu ia-me sentar no teu colo e tu fostes. Eu ia sentar no teu colo. Como é que tu fazes pequeno? Não, ué. Porque eu não sujei a mesa, nem nada. Tipo, pedes é o pessoal que tira o colo para testar. Não preciso. Eu vou fazer a salsa. Janta-te só para no arremalho, hein? Não. Tipo, estava a treinar. Como é que foi o teu apelo a correr? Eu já disse à vós que a mulher queres fazer uma treinar. Não posso dizer. Fui a tocar uma pele. Saiu-me assim, uma estupida. Quanto? Sei lá. Deu-me uma noia. Estava jateado hoje. Deu-me uma noia. Disse-me quem? Disse assim. Portugueses. Eu sou segurança. Não, portugueses. O meu trabalho é segurança. Tenho um diploma de luva de prata de sabate e não tenho um curso de psiquiatria. Por isso, por todos os malucos que eu atrei aqui em diante, eu acho que ele merece ganhar. Por isso, conto com o nosso apoio. A sério. A me pediste? Não, falei sério. Estava chateado? Oh, mas não é que é como diz? A sério. Eu fiz na banheira. E o que é que dizes? Então, diga-se. Como é que eu comecei? Bem. Vou começar. Disse boa noite. Ou vou lá, portugueses. Vou começar por fazer o meu apoio de maneira diferente e original nesta banheira. E disse. Bah, se eles gostarem. Disse futeleiro da minha apreciação. Consegui pôr a casa chamas. Consegui divertir. Consegui dar as vistas à minha maneira. Disse aqui. Disse que era muito bom para mim ganhar um prémio final. Porque podia-me dar uma melhor condição de vida à minha família. Que ficava muito contente por isso. Não sei o quê. Pelo ajudarem. Que depois, no fim, depois do dia 31, eu iria brindar a minha vitória. Que eu ia brindar com eles. E depois brindei à nossa e brindei. Ingrave. Pronto. E fez assim na banheira? Sim. E depois a minha vez também quis fazer lá. Foi. Banheira. A voz é que me deu a ideia. Mas também quis fazer treinar. Fazer uns abdominais, umas coisas. Fazes à manhã. Eu disse à voz. Aquilo foi coincidência. Tipo, foi quando começou a apelar que por acaso estava a correr. Hum. E tu calaste sempre a correr? Sim. Estava a correr com o microfone assim na mão. Eu ouvi-te. A falar. Tu pensaste aquilo que ninguém estava a ouvir? Não percebi. Hum. Eles onde estavam ou não. Ah, com que nada é que tu pensaste. Se eles estivessem ali fora, não ias dizer isso? Claro que ia. Não tivesse ou não tivesse. Era o que foi que me dizia na altura. Não tenho mal nenhum. Fui sincero. Não, eu não tivesse. Não? Vamos para o quarto. Sim. Porque ela está muito foia. E eles não te ajudam? Não vou arrumar, só vou para dormir. Vou guardar, não é só uma mão junto ao teu. Minha, guarda o peixe. Sim. Ajuda-me no stand, só para aí em cima. Já sei. Mas é só porque estou a pedir, se não me ajudaste. Está bem. Isto é a minha água. É só me empurrar o uso.